O sonho de todo capoeirista era ir à Bahia. De repente, a Bahia vem até Florianópolis. Meu nome é Norival Murilo de Oliveira. Nasci na ilha de Itaparica, no 22 de junho de 1945. Sou conhecido no mundo da capoeira pelo apelido de No. O meu contato com a capoeira aconteceu ainda muito jovem. Com meus quatro anos de vida, fui incentivado pelo meu avô, o velho alegário. Aos sete anos, mudei para Salvador e fui morar em um bairro chamado Massaranduba, um bairro da cidade baixa, da periferia de Salvador. E lá conheci o mestre Newton, que eu dei continuidade ao meu aprendizado. O mestre Newton me levou à presença dos mestres dele, que eram o Pirro e o Zeca, que também passaram a me ensinar. Aos 18 anos de idade, 18 de setembro de 1964, o meu mestre me deu as condições para ensinar. Me entregou o meu certificado e a minha primeira academia. Chamou-se Retintos, que eu fundei no mês de novembro de 1964. Essa academia durou cinco anos. Daí, troquei o nome para a Academia de Capoeira Angola Orixás da Bahia. E em 1979, fundei o Grupo de Capoeira Angola Palmares da Bahia. E o Grupo de Capoeira Angola Palmares se espalhou, se alastrou pelo mundo. E o que me deixa muito feliz, eu pretendo dar continuidade a esse trabalho. Até quando se fizer necessário ou até mesmo quando Deus quiser. Eu vi pela primeira vez a Capoeira, lá em Curitiba, com o mestre Sergipe. Fazendo uma demonstração numa praça pública. E em 76, vim para Florianópolis estudar. Fiz faculdade de educação física. E nesse meio tempo, eu sempre com a vontade, depois que eu vi a Capoeira, fiquei com vontade de aprender. E na Praça 15, eu ouvi o som do birimbau. Estava do outro lado da praça e escutei o som do birimbau. E fui de encontro ao som e conheci o mestre Pop. Eu nasci em Campo Grande, no dia 19 de março de 1953. Iniciei minha Praia da Capoeira em 1975. Com o mestre Gato de Sinhar. E posteriormente fui treinar com o mestre Fernandinho, ambos discípulos de Caixara. E vim aqui para o sul do Brasil em 1976 para 77. Não vim pela Capoeira não. Eu vim, como era artesão, eu participava do movimento hippie da época. E aí vim para Camboriú, para a feira de artesanato de Camboriú. E aí, terminando a temporada, eu vim para Florianópolis. E como eu tinha vontade de aprender, perguntei se ele sabia a Capoeira para ensinar. E falou, posso ensinar o que eu sei. Então eu vou conseguir um espaço. Eu não consegui um espaço até com nome sugestivo, que foi a Casa Bahia Arte, uma casa de artesanato. Ali atrás do clube 12 de agosto, na rua General Bentecute. Eu ficava tocando birimbau na Praça 15 e as pessoas curiosas não sabiam o que era o instrumento, me perguntavam o que era. E até numa ocasião eu passou um senhor, que era da Secretaria de Cultura. E esse senhor, que era o professor Nobre Gasfontes, ele me convidou para fazer uma apresentação no Educandário 25 de novembro. Nesta ocasião, passavam dois capoeiristas aqui na ilha, que eram o Márcio Nilo e o Armando, que era discípulo de Mestre Pinatti. E eu os convidei para que eles fossem comigo até o Educandário. Aí nós fizemos a apresentação, as crianças lá do Educandário ficaram maravilhadas com a capoeira. E aí no dia 1º de agosto de 1967, comecei a dar aula no Educandário. Em 1977 chegou o Mestre aí, o Mestre Popo, e pronto, iniciou o trabalho social lá naquela instituição. Eu era uma criança lá e tal, e ali tive a oportunidade de conhecer a capoeira. Quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu cheguei muito jovem, em termos de capoeira. Eu estava com 24 anos e com dois anos e meio de capoeira. Então eu tinha muito pouca experiência. Inclusive quando o professor Nóbrigas Fonte me convidou, eu disse a ele, eu falei, olha, eu sou inexperiente, eu nunca dei aula. Embora desse, puxava umas aulas lá para o Mestre e tal, mas para dar aula e ter responsabilidade com o grupo, eu não tinha tido essa experiência. Mas mesmo assim ele insistiu e aí começou toda uma trajetória. Começou essa experiência e foi na prática mesmo, no dia a dia com as crianças. Capoeira, tem pandeira e a gopô, vou jogar com o Mestre Popo, foi ele quem me ensinou. Capoeira, capoeira, o meu Mestre me ensinou a jogar capoeira. Capoeira, capoeira, o meu Mestre me ensinou a jogar capoeira. O Mestre Popo, quando chegou para dar aula lá no orfanato, ele chegou fazendo um trabalho social que ninguém sabia o que era isso, nem ele. E que ele contribuiu maciçamente para as nossas vidas. Era um Mestre daquela época, com aquela ideia, porque ele nos ensinava a escovar os dentes, ele nos ensinava a respeitar os outros, ele nos cobrava empenho escolar. Ele já nos falava dos Mestres, da importância deles. Ele foi um pai na rua. Entende? É o que precisa todo moleque que anda na rua. Um pai na rua. E ele foi isso. E eu sou eternamente grato a ele, o fato de ele ter me ensinado a capoeira, ter me passado de espírito. Depois de um tempo que eu estava lá no educandário, a direção permitiu que eu desse aula para a comunidade. O Mestre abriu um espaço lá mesmo, para os funcionários e para alguns externos, algumas pessoas que iam lá fazer o treino. Aonde eu, de vez em quando, ia lá visitar e conviver lá com o trabalho dele. E desde aí não parei mais de conviver com o Mestre e aonde ele ia a gente procurava estar junto. O Mestre, ele era muito espontâneo, próprio. E as aulas eram bem práticas, assim, sabe? A gente, os exercícios eram os próprios movimentos da capoeira. Não tinha muita coisa de alongamento. A gente não tinha muita noção, ele mesmo não tinha muita noção disso, entendeu? Treino básico do que ele sabia, as gingas, as esquivas, né? Sem muito fundamento, sem muita história de capoeira, porque ele também tinha pouca experiência, né? Mas, aquele intuito de ensinar o que ele sabia. O Mestre já tinha um espaço fora do orfanato, na Francisco Tolentino. Que nós lá do orfanato, nós também frequentávamos o espaço lá, né? Então, ali foi, acredito eu, que fora do orfanato, foi o primeiro espaço de capoeira. O primeiro foi no orfanato, lá no Moí do Candário. Chamou-se Grupo de Capoeira Quilombos Palmares. Era a nossa escolinha lá, né? E quando o Mestre fez esse espaço na Francisco Tolentino, já se chamava Birimbau de Ouro. E o nosso trabalho lá do orfanato foi sendo incorporado ao Birimbau de Ouro, entende-se? Tanto é que nunca mais se falou em quilombos palmares. E ali eu montei a primeira academia. E aí muitos jovens da classe média, universitários, foram fazer capoeira lá. Foi uma época bem bacana, assim. Foi... Tinha trânsito de manhã à tarde, à noite, vários horários e tal. E a roda na sexta-feira. Eventualmente aparecia um capoeirista que vinha de fora, né? Os ex-de São Paulo, do Rio de Janeiro. Mas aqui no Sul, nessa época, não tinha muita capoeira. O pessoal lá em Curitiba, são alunos do Mestre Egipto e em Porto Alegre, alunos do Mansueto, né? Então, nessa época, as rodas eram só com nossos alunos. Nessa época, 77, 78, 79, até 80, eu não lembro de ninguém dando aula de capoeira, assim. Tivesse um trabalho como mestre, entendeu? As pessoas que faziam capoeira aí eram alunos dele. Mesmo os de fora, né? Que hoje são os mestres aí, né? Calunga, por exemplo. Foi um dos primeiros alunos dele. Eu comecei a dar aula mesmo, foi em 81. Eu me formei na faculdade aqui em julho de 80. Aí fiquei um ano lá em Guaratuba. Quando eu voltei de lá, eu já comecei a dar aula na escola da Barra. E aí a gente montou a associação de pequenos pescadores e rendeiras aqui da Barra da Lagoa. Um coralzinho e a capoeira. A cabana de palha solitária lá na Barra da Lagoa O sol ainda não nasceu e o pescador já vai pro mar Cabana de palha faz a reza pedindo pra ele voltar Olha a cabana mar Olha a cabana mar Olha a cabana mar Cabana de palha no mar E comecei a dar aula também com o curso de extensão na universidade. Que foi onde eu consegui ter esses alunos que eu tenho hoje mais velho, né? Que são o Jair e o Adão, o Muriel. Veio uma professora de educação física Ah, vocês gostam de capoeira? Ah, eu conheço um mestre de capoeira Conheço um professor de capoeira Daí, ô, um professor de capoeira, onde é que ele dá aula? Ele dá aula lá na UFSC Na universidade e na época Eu tinha 13 anos Então A gente mal saía do bairro, né? Do João Paulo ali e tal A gente não tinha muita Condição mesmo de estar girando E aí Ela apresentou Um dia combinamos Ela foi lá e apresentou a gente pro Calunga O nosso professor sempre foi o Calunga, né? Desde o início Até hoje o Calunga é o nosso professor Agora é o nosso mestre, né? E eu comecei porque eu vi o Jerry E o Jerry me convidava pra treinar E aí eu achava Muito legal aquilo tudo que o cara podia fazer, né? Aquela atividade me chamava muito a atenção, né? Por ser uma atividade brasileira principalmente E foi muito legal Era o Calunga, era o Rudinei Era o Elbi, o Cabeleira A turma nota 10, né, cara? Rapaziada que tinha uma capoeira Que derivava do mestre pop, né? O mestre pop, o Pinocchio Aquela turma maravilhosa toda Foi aí que foi o nosso início Era uma capoeira inocente Mas era uma capoeira legal Do estilo da ilha, né? Como o povo daqui vivia Aquela pureza que tinha o povo daqui Era a nossa capoeira Que era um povo mais simples Que tinha muita influência Dessas cidades, das metrópoles Da cidade grande Então a vida era assim Não era só a capoeira Mas a vida era assim A gente levava a capoeira como levava a vida Água tá clara O sol queimando fogo Sempre fera Na minha jogada praia O canal da barra Na cheia da maré Da na lagoa Espelho da minha alma Um boi sobre a mata Sobre a água dessa ilha Que eu nem sei se é ainda A nossa cara Se a antiga desterro se foi Se hoje é carro onde era boi Hoje é barro onde era água E no lugar de um bom dia de boi Quanto custa? Quanto foi? Ao menos ainda nos resta Esse mar d'água Senhora dos navegantes Abençoai cada resistente Segue o rumo Vai canoa Segura a força Na mão do leme Abençoai cada resistente Abençoai AbençoaiSwITE Os Terce religiosos Abençoai com o dol ABC Emoreçoai Abençoai Abençoais Oançoai Seize Em stark Quantoazi A capoeira não era conhecida, o berimbau causava estranheza nas pessoas, entende? O rótulo do capoeirista ainda era de bandido, ladrão. Quando eu cheguei em Floripa, as pessoas não sabiam o que era capoeira. Não se falava, não estava na mídia, não se via. Então, quando começou a aparecer, as pessoas estranhavam, olhavam assim com um olhar meio desconfiado. O primeiro momento aqui era o que? Era apresentar capoeira à sociedade. Então, nós não tínhamos, não havia jogo de capoeira, entende? A ideia era se apresentar. Não havia conflito, entende? A gente morava numa ilha bonita, tranquila, entende, cara? O mestre chegou aí, não havia adversários, não existiam outros grupos de capoeira. Então, o mestre nos conduziu para show, para apresentação. Música Isso começa a mudar quando começam a chegar aqui outros capoeiristas, de outros centros, com outras experiências, entendeu? Com outras ideias de capoeirar. E aí, eu penso que houve um choque cultural entre a nossa capoeira e a capoeira dessas pessoas. Entende? E isso mudou toda a ideia aqui de capoeira, mudou tudo. A mudança que começou a acontecer foi com a chegada do alemão, né? Porque o alemão foi um dos primeiros capoeiristas que chegou depois de eu estar aqui. Antes chegaram outras pessoas também. O cigano, entendeu? Com mais leveza, entende? Antes do cigano, teve aqui um capoeirista da Senzala, chamava-se Linguado. Um molecão, gente fina, um baita de um atleta, entendeu? Que tinha outra ideia de capoeira, entendeu? Que também imprimiu, de certa forma, a ideia dele na gente, certo? Então, quer dizer, esse choque foi acontecendo devagar. Quando o alemão chegou, entendeu? E aí, foi o choque total. Música A capoeira em Flanópolis, quando eu cheguei, existia aqui o Messy Pop, né? Que já tinha um trabalho já de alguns anos, sete anos, eu acho que, né? Alguns capoeiristas já tinham passado por aqui também, mas ninguém tinha feito um trabalho como o Messy Pop tinha. O Messy Pop era o capoeirista que tinha um trabalho aqui na ilha. E eu me impressionei com a capoeira da ilha, porque a capoeira da ilha era uma capoeira... Como era a ilha na época? Era uma capoeira bem ingênua, assim. Era uma capoeira de bastante gesto técnico, a galera tinha bastante movimento técnico, assim. Em domínio corporal, mas era uma capoeira assim, como era a ilha. A ilha, nessa época, era uma ilha sem... Era uma ilha tranquila, Florianópolis era um lugar tranquilo, um lugar de paz e amor. Não era um lugar de pessoa preocupada com... A gente não tinha preocupação. Uma coisa que não existia em Floripa naquela época era a preocupação. As pessoas eram despreocupadas em Florianópolis. Isso era uma coisa que eu acho muito legal que existia aqui. E foi o que me encantou na época, assim. Vindo de uma cidade mais violenta, de um lugar com mais violência, né? Chegar na ilha naquela época, assim, com aquele astral de tranquilidade, né? Mas o alemão, ele traz uma... Não é uma prática diferenciada, mas talvez uma postura de capoeira diferenciada e que mexe um pouquinho com meus alunos, mexe com o pessoal mais jovem aqui, né? Uma postura um pouco mais combativa, né? Essa coisa mais objetiva da capoeira, né? E isso muda um pouquinho o perfil de alguns alunos meus, né? Mais jovens, o Pinocchi, por exemplo, o próprio Calunga. Apesar de a gente ter quase a mesma idade, o alemão vem de um outro centro, de outras experiências, de outras viagens, de outra... Entende? Um cara que teve a oportunidade de... Primeiro que morava em Canoas, que já era um centro nervoso. E a gente morava aqui nessa ilha, nessa paz, né, cara? Entendeu? Então a gente acaba refletindo no jogo a maneira de viver. E aí ali, a nossa capoeira, a gente começa a ter contato com uma capoeira diferente. Uma capoeira com mais efetiva, com mais definições, com mais, vamos dizer, uma capoeira um pouco mais agressiva, com mais realidade. Com quedas, com chutes, né? Ali a gente viu que a capoeira, opa, capoeira é uma coisa que chega pra luta, né? A gente saiu um pouco do folclore, saiu um pouco da dança, saiu um pouco daquele... Daquilo que a gente preservava uma inocência e uma ingenuidade e passou a ter uma, vamos dizer, uma maturidade, né? Uma maturidade porque a gente começou a perceber que a coisa poderia ser um pouco mais do que a gente vivia, né? Foi um cara muito importante, muito importante pra capoeira de Florianópolis e pra mim, né? Da minha capoeira. Até porque o alemão sempre arrojado, uma capoeira guerreira, né? Uma capoeira que incomodava no sentido de buscar o jogo pra dentro mesmo, que trouxe uma carga de capoeira com ele muito forte, um cara desbravador. Lógico que o alemão aí já vinha como a vivência do mestre, do mestre Noh. E aí entrou todo aquele universo da capoeira de Salvador dentro de Florianópolis via alemão. Eu comecei a jogar capoeira em 1977, na cidade de Canoa, no Rio Grande do Sul, com o Macaô, o Aloysio. E a gente, naquela época, a gente não tinha um mestre de capoeira. O Macaô era um aluno já mais graduado, que jogava capoeira. E começou de uma forma informal a ensinar capoeira pra gente. A gente foi juntando um grupo e jogando capoeira com ele, treinando assim. E a gente, na época, sofreu um certo preconceito porque a gente não tinha um mestre. Existiam alguns mestres de capoeira em Porto Alegre. A capoeira estava iniciando na cidade, lá no Rio Grande do Sul. Acho que no Sul como um todo. Foi a época assim que a capoeira começou no Sul. O Macaô era filho de um militar da aeronáutica. E o pai dele foi transferido pra Salvador e ele foi junto. E lá ele conheceu o mestre Noh. Em 1980 eu voltei à Bahia, certo? E já estava em contato com o mestre Noh. Comecei a treinar com ele. A relação da gente aqui no Sul e como a minha relação com o Noh na Bahia e a relação não foi por acaso. Veja bem, quando eu fui à Bahia procurar uma academia de capoeira, eu passei seis meses procurando uma academia de capoeira. E eu justamente esperei pra encontrar o Noh. É por isso que eu digo que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Em 81 ele voltou pro Rio Grande do Sul e a gente organizou o primeiro batismo lá. Na época a gente chamava Casa Grande o nome do Rio. E a gente organizou de trazer o mestre Noh. Ele chegou falando do mestre Noh, que era um cara que jogava muita capoeira. Que era um senhor do mestre capoeira de Salvador e coisa e tal. Todo empolgado falando do Noh. E a gente organizou o batismo e conseguimos levar o mestre Noh pra lá em 82. Veio eu e um aluno que eu tinha formado em mestre, o Nilson, Nilson Cavalcanti. Aí viemos nós dois lá pra Canoas e tivemos o evento no final de semana, num domingo, em um colégio chamado Rondon. E aí foi quando eu conheci o mestre Noh. Eu conheci ele em junho e julho de 1982. E logo me impressionou a habilidade, a forma de jogar capoeira do mestre Noh. Ele tem um jeito de jogar capoeira muito dele. A técnica de jogo de capoeira do Noh, a visão de jogo dele é um negócio que sempre me impressionou. Ele parece que joga em câmara lenta. Ele é um goleiro que joga em câmara lenta, mas ele não joga aquela câmara lenta se arrastando. Ele joga uma câmara lenta dele, assim, né? Ver o mestre Noh jogar capoeira é uma coisa que me impressionou desde o primeiro dia que eu vi. E eu conheci ele ainda novo. Quando eu conheci o Noh, ele tinha 30 e poucos anos de idade, jogando uma capoeira que... Meu Deus do céu, encantou. Encantou a mim e a todos, né? Nós começamos a intensificar mais treinamento. Os que mais se destacaram foram o alemão e o alfredo. Por quê? Que eles que seguraram mais a onda. Inclusive, eles que foram... Foi quem decidiram pela minha permanência como mestre do trabalho deles. Porque o mestre Macaú tinha retornado para Sergipe e não despertava mais interesse em voltar do sul. Eu pensei um pouco, mas aceitei o desafio de assumir essa responsabilidade. E fiz. Fiz com muita segurança, com muita certeza e com muita garra. E a amizade que eu fiz com ele logo me botou a pilha de ir para Salvador. Conheci Salvador, era garotão, né? Empolgado. E aí eu consegui ir no final de 82. Eu fui para Salvador. Para passar uns tempos lá com ele, jogando capoeira, treinando capoeira com ele. E eu guardo dessa época, assim, uma lembrança bem mágica, né? Porque Salvador, naquela época, no início da década de 80, todos os grandes mestres de capoeira estavam por lá ainda, né? Não tinha essa coisa de a capoeira ter ido para o exterior, né? Naquela época, não. Naquela época, eu chegava em Salvador e estavam lá os grandes mestres de capoeira, ainda estavam lá. E o Noro era um cara muito conhecido e muito respeitado por todos. E me levou a conhecer, cara, grandes mestres de capoeira. Com ele eu conheci o mestre Valdemar da Paixão, conheci o mestre Canjiquinha, conheci o mestre Caissara, conheci o mestre Bobó, o mestre João Pequeno, o mestre João Grande. Eu comecei a intensificar mais a minha visita até Canoas. Daí começamos a trabalhar muito e tivemos outros eventos. Até quando eu formei em contra-mestres, o alemão e o Alfredo. O alemão estava de mudança para aqui e eu falei para ele, não, tu tem que fazer um trabalho, tu tem que aceitar essa graduação. Ele não queria aceitar a graduação de contra-mestre. Ele pensou e terminou aceitando. Quando ele mudou para aqui, realmente ele veio fazer o trabalho. Quando eu cheguei na ilha, eu cheguei assim, garotão, né, cara? E cheguei diferente, assim, eu demorei um tempo até entender por que o pessoal aqui jogava capoeira diferente, não tinha muita malícia, muita maldade. O alemão jogava uma capoeira forte, entendeu? Ele imprimiu o jogo dele, a ideia dele, né? E pronto, muitas pessoas sentiram esse choque. Eu também senti. Só que eu não me fechei. Quando eu falo do alemão, eu falo com muita gratidão. Entende? Porque a gente estava vivendo um sonho. E o alemão chegou aqui e acordou a gente. Sabe, meu irmão, não é só isso, não, hein? A capoeira é por aqui, é por ali. E foi muito bom, entendeu? Não foi fácil, né, cara? Vai dizer que foi fácil, que... Não, não foi fácil. Mas foi necessário. Ele traz uma realidade de uma capoeira que está sendo vivenciada em outras partes do Brasil, menos aqui, porque estava só nós aqui, então nós não tínhamos com quem combater. Não havia essa disputa de poder, tanto dentro da roda como fora. Porque daqui a pouco ele traz uma proposta, uma política diferenciada, um outro grupo, e aí surge um embate natural, né? E isso foi bom para o meu conhecimento e meu aprendizado, foi significativo, assim como a vinda de outros grupos também. Basicamente era isso, era o mestre Pop, né? E o mestre Cigã. E os seus alunos, né? O Cabeleira, o Pinóquio, o Calunga, né? E esses eram os caras que faziam trabalhos isolados, assim. Quem dava aula, fazia um trabalho, era o Calunga. O Calunga tinha um trabalho na Barra da Lagoa. E logo já me encantei, assim, fiz amizade com muita gente, né? Principalmente o Calunga. O primeiro amigo meu de capoeira aqui foi o Calunga. O Calunga, ele foi um professor, foi um mestre, foi um pai, foi um amigo. E o Calunga, ele não simplesmente dava aula para o aluno, ia embora, que o aluno não sei onde é que ele vive, com quem ele anda, o que ele faz. Não. Era uma relação bem estreita, certo? Então, ele sempre foi um mestrão nesse sentido. Mostrar um lado cultural para a gente e, ao mesmo tempo, né? Brother, amigo, a gente ia lá para a Barra, ia para a praia jogar capoeira. Depois, a gente já pegava os mariscos, ia para a casa dele, preparava, comia ali, jogava capoeira. Então, era uma relação para aquela época de adolescência, de jovem chegando e tal. Não era só a capoeira. Era um universo de relação de vivência, né? O Calunga, ele trazia uns conceitos importantes para a tua socialização, né? Principalmente na formação de um capoeirista, para não viver em fortúnios. Como ser um cara violento, ser um cara inconveniente, ser um cara desagradável, né? Não ser um cara que causasse problemas às pessoas, né? Porque se você vai conviver com pessoas, é importante que você chegue em um ambiente transmitindo coisas boas, em vez de causar tensões e causar problemas. Ele nunca botou pilha no grupo, ó, vamos fazer isso, vamos, ó, tem que bater, não. Pelo contrário, até quando a gente apanhava, ele, não, mas fica tranquilo, que essa culpa não é tua. Minha culpa não é tua, a culpa é de quem bate. Então, fica tranquilo, o negócio é treinar, tá inteiro. Então, veja que esse foi o legado do Calunga. É legal ser legal. Acho que o Calunga plantou isso na capoeira de Florianópolis. É legal ser legal. Fugir dessa regra tem tudo para as coisas não irem tão bem. Eu me formei contra mestre, eu e o Alfredo lá no Rio Grande do Sul, a gente se formou junto. E para esse batismo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, eu já estava morando em Floripa e fui para esse batismo lá, foi também o Lincoln, o Lincoln também, hoje é o mestre Lincoln, mora nos Estados Unidos, né? Também aluno do Nô. O Lincoln foi para lá também. E eu convidei ele para vir para Floripa. E aí, no início de 85, o Lincoln veio e ficou morando aqui em Floripa comigo. E também foi um negócio muito legal, porque o Lincoln também, capoeira de muito treino, né? O Lincoln sempre treinou muita capoeira. E aí a gente começou, cara, a fazer muita roda de capoeira, trazer a galera do Sul, começar a trazer o Grupo Palmares, né? A galera do Grupo Palmares, Dentinho, Dindo, Alfredo, sabe? Começar a fazer esse intercâmbio em Floripa, fazer muita roda de rua. A gente começou a fazer a roda do mercado depois, antes a gente jogava na frente da catedral, no centro. E começamos a fazer essa movimentação, cara, de trazer uma capoeira diferente, trazer uma galera diferente. E essa ideia de trazer os capoeiristas, trazer essa capoeira Palmares para cá, né? Depois da vinda do Lincoln, que ficou um tempo aqui, foi e culminou com o primeiro batismo de capoeira que a gente fez, que foi em 1987. Foi a primeira vez que o Mestre Noh veio para Floripa, né? Salve a Angola do Brasil E a rapaziada foi gradativamente se envolvendo cada vez mais com aquele jeito maravilhoso de jogar capoeira, né? Com tudo aquilo que virava sonho para a gente, né? Aquela movimentação do nó, muito lenta e muito esperta, né? Muito pronta e nada violenta. Nada violento, né, cara? Então ali a gente viu uma essência que nós não tínhamos, né? Que era aquela malícia, aquela malandragem, aquela malevolência, aquela astúcia. Todos os adjetivos relacionados a uma arte completa, né? A musicalidade dele, os fundamentos, os toques de birimbau, os cantos, a interpretação, a fala do Mestre Noh, né? Aí ali tu conseguia perceber que a capoeira era uma coisa muito grande. E junto com isso, o alemão, como era um gestor dessas ações, dos batizados, ele trouxe o mundo de Salvador para Florianópolis. Aí mesmo foi uma explosão. Veio o Mestre Noh, veio o Mestre John Pequeno, veio o Mestre Ferreninha, assim, de mestres mais antigos, né? Veio o Lázaro, o Lincoln e uma galera mais nova, assim. Que a ideia era trazer a velha guarda, né? Trazer os capoeiristas da tradição, os capoeiristas que tinham uma tradição com eles, que tinham o conhecimento da capoeira com eles. E trazer os caras mais novos, que estavam realmente jogando aquela capoeira para cima, para dentro, entendeu? Para fazer essa... Trazer esses dois mundos de capoeira, essas duas realidades de capoeira, o pessoal daqui conhecer, para os capoeiristas daqui conhecer. Essa que foi a ideia, assim. E depois desse, a gente faz mais alguns eventos, assim, trazendo os grandes mestres de capoeira. Isso, eu acho que teve uma influência muito grande para a capoeiragem de Floripa. É meu irmão! 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 E aí a gente conseguiu ver uma diversidade que encantou. Aí Florianópolis virou um centro de capoeira no Brasil. Foi comum a gente ver os eventos seguirem-se sempre, a cada ano, tendo um evento grande, um evento grande, um evento grande, né? E realmente o alemão foi o cara que conseguia organizar tudo isso, lógico, que cada grupo, com seu conceito, com suas pessoas, conseguiam manifestar ajuda, manifestar tudo o que precisava para que acontecesse cada vez, de uma forma mais fantástica, os batizados de capoeira, né? Minha jangada faz sair pro mar Se Deus quiser quando eu voltar no mar Um beijo bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer 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 Quando eu aqui cheguei Quando eu aqui cheguei A todos eu me louvar E louvar a Deus primeiro morador desse lugar Agora eu tô cantando Agora eu tô cantando Cantando, dando louvor Tô louvando a Jesus Cristo Porque Deus abençoou Tô louvando e tô rogando Tô louvando e tô rogando Há um pai que nos criou Abençoe essa cidade Com todos os seus moradores E na roda de capoeira, foi um jantador e camaradinho. Eles realmente trabalhavam muito no sentido de trazer outros mestres. Eu escolhi logo de cara, logo trazer mais do que nunca o mestre João Pequeno, o mestre Bobó e o mestre Ferreirinha de Santo Amaro. Esses homens ficaram sendo, tipo assim, fazendo parte de um selecionado meu para a direção do grupo, aqui no sul. Como se fosse uma luz. Uma luz para iluminar, assim, os nossos caminhos. É esse encontro aqui, a terceira vez que eu faço a minha presença aqui. E espero que continue fazendo por muitas e muitas vezes. E muito agradecendo. O mestre Nô e esse grupo Palmares que vá à frente, vocês de Florianópolis, ajude essa capoeira aqui, a capoeira nossa, a capoeira brasileira. Esse esporte, esse batizado da capoeira, do senhor Alemão, que eu venho trazido pelo mestre Nô da cidade de Nossa Senhora da Provincação. Muito obrigado. Capoeira, dança de rara beleza plástica. A mais bela coreografia de uma raça sofrida, a negra. Foi defesa de malandros, foi diversão dos senhores, hoje é esporte, é folclore de uma terra amarela e verde, Brasil. Dos negros e escravos, a dança tigreira. Ontem foi luta de bravos, hoje pra nós, capoeira. O mestre Nô foi muito importante pra toda a capoeira da ilha, né? Pela pessoa dele mesmo, um excelente capoeirista, né? Um fundamento, né? Uma sabedoria, muito conhecimento, muita vivência na capoeira. Então isso trouxe uma bagagem muito grande pra nós, né? Pelo contato com ele, pelo fato dele também abrir o acesso pra outros mestres, né? E trazer esses outros mestres pra cá, né? Que foi isso aí, foi como se a Bahia tivesse vindo aqui. Foi aberta uma porta pra ele aqui no sul, né? E ele abriu a porta pro pessoal do norte, nordeste, entende? Isso, isso, isso mostra a nobreza dele, entende? Ele poderia ser o único conhecido e exaltado e... Não, cara, ele trouxe aí, entendeu? Ele, 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 como a capoeira é do mais velho pro mais novo, foi, não, eu não vou, eu não venho só. Eu trago também meus mestres, minhas referências. Florianópolis tem uma influência muito grande da capoeira da Bahia, a forma da capoeiragem da Bahia, assim, né? Isso a gente deve tudo ao mestre Inô, porque pra ter a moral de trazer os mestres, pra ter a moral de falar com os mestres... Eu conhecia os mestres, conhecia os mestres através do mestre Inô, mas sempre foi o Inô encabeçando de convidar os mestres naquela época pra virem, entendeu? Pra sair dos, os caras pra sair da Bahia naquela época não era assim, cara. A galera era emburacada dentro de casa, né? Então, o Inô tem essa influência direta, assim, de ser o cara que foi o... Ele foi o porta-voz nosso, né? Junto a essa capoeiragem da Bahia, ele... Eu entrava em contato com ele, ah, Inô, vamos trazer fulano de tal. Ele, tá, então vou lá. Aí o Inô saia lá da casa dele, sem grana, botando a grana dele pra ir lá convidar o... Por exemplo, o Ferreirinha lá em Santa Amara, né? O Bobó lá no... Então, ele ia com o Curió e ele ia lá. E como o Inô era um cara sempre muito respeitado pelos mestres, né? O Inô foi o cara que possibilitou a vinda desses grandes mestres de capoeira que vieram visitar a gente, né? O que eu vejo hoje aí, infelizmente, cara, é os professores de capoeira, os alunos de capoeira, entendeu? Jogando no lixo seus próprios mestres. Hoje, na atualidade, entende? E o Inô fez o inverso. Quer dizer, ele também nos ensinou isso. A valorizar, entendeu, cara, as bibliotecas, né? Quem sabe quem viveu a capoeira é um legado, entende? Então, foi um exemplo de humildade, de respeito, ancestralidade, né? Entende, cara? Coisa que tá, entendeu? De gratidão. Porque se o João Pequeno, o Bobó, essas pessoas foram referência pra ele de certeza. Ter uma forma de agradecer, de ser grato, é pôr no contexto. Entende? A gratidão não anda na moda, cara, entende? Isso é a nossa sociedade aí, ó, entendeu? Não existe mais gratidão, né? Então, um grande exemplo, né, cara, de gratidão, de humildade e respeito aos mais velhos. Então, a gente teve uma oportunidade muito grande, né, com ele, né? Então, foi uma ascendência, assim, na capoeira muito boa, por essa oportunidade, né? De ter conhecido ele e dele ter adotado a gente também, né? Pelo fato dele ter adotado, isso aí também abriu, né? De ele poder ensinar a gente, de poder dar aula, de poder, né? Passar os conhecimentos dele mesmo, direto, né? O mestre Nô é um exímio professor. Ele ensina o que ele joga. A didática dele é o que ele faz. Isso é verdade absoluta. Quando a capoeira ganhou o mundo e os mestres de capoeira viraram celebridades, e isso... E eles acreditaram, eles começaram a não ensinar mais. Eu conheço alguns bambas da capoeira, entendeu? No mesmo nível do mestre Nô, que não ensinam, cara. Não ensinam, entende? Eles jogam uma coisa e ensinam outra. O mestre Nô não, cara. O mestre Nô forjou grandes capoeiristas porque ele é um grande capoeirista. Posso ficar aqui citando vários grandes capoeiristas que são referência pra mim e pra todo mundo aí, entendeu? Que saíram debaixo das pernas desse mestre chamado Nô. É um cara que se preocupa com os fundamentos. É um cara que tem uma movimentação bem inteligente. Eficiente. É um cara prestativo. Super humano. Sabe? Ele trata o grupo, os seus alunos, como filho mesmo. É uma pessoa que ela é a própria capoeira. Então o mestre Nô não tem que se esforçar pra dizer o que que é, porque ele é a própria coisa. Porque quando uma coisa te convence, ela é arte. Quando ela não te convence, ela é artifício. Por isso que tem muitos mestres que são quase mestres, na verdade. Eles ainda precisam de algumas coisas pra se tornar aquilo que já se intitula. Já o mestre Nô sobra, porque é o que eu digo, ele é a própria natureza da capoeira, né? O começo da nossa relação com o Nô não foi muito legal também. Também foi bom. Porque eu penso que tudo tem que ser conquistado. A coisa teve que ser, sabe? Devagar. Pra gente poder ter acesso depois a Salvador e ir na casa do mestre e ele nos levar, né? Foi o Cicerone lá, nos levou pra todos os lados. Já havia um tempo de negociação, vamos dizer assim. Entende? E a gente buscava isso, né? A gente queria isso. A gente queria aprender essa capoeira, conhecer as pessoas e tal, né? E nada melhor do que ter o Nô como uma ponte, né, cara? E com a maturidade que a gente viu o mestre Nô, mesmo sendo o mestre, imaturo em algumas coisas, naturais, como qualquer ser humano. Mas a gente conseguiu ver uma evolução dele como pessoa, o engrandecer do Grupo Palmares, que isso foi muito legal, como esse cara foi catalisador de relações, como esse cara fez um intercâmbio entre um país e dentro de um país, como ele fez a gente conhecer Salvador, como é que esse cara me aceita na casa dele, bicho? Então a gente indo pra ilha de Itaparica, entrando na mata com ele, essa madeira é boa, tem que tirar nesse mês, tem que tirar nessa lua, é assim que tu prepara a vara, é esse que é o som, esse minimal não presta, essa cabaça não tá de acordo, olha essa música, isso é chulo, isso é ladainha, isso é corrido. Só quando tu passa um mês do lado do Nô, e tu vê aquele cara, bicho, dando aula e te tratando com cuidado, e tu perguntando, ele vai passar de novo, e tu pergunta, ele passa de novo, e tu ia perguntar tecnicamente como é que faz pra derrubar, como é que faz pra sair, ele tinha dez saídas e dez entradas. Eu me identifiquei logo capoeira angola, e principalmente com o estilo do Nô, e quando tu fala Nô, tu vai falar uma gama de capoeiristas que andavam em volta dele, dando suporte, que a gente via que era fruto dele mesmo, pela atitude, pelos movimentos, pela filosofia, pelos fundamentos principalmente, da capoeiragem, essa coisa de cobrar bastante a musicalidade, os fundamentos de roda, de chamada. Isso pra mim, isso me ensina que é assim que tem que fazer, é aprender a capoeira, né, tentar aprender a capoeira, e ensinar, porque tu vai numa roda de capoeira, na rua, e tu te resolve com aquilo, é isso que tem que ensinar pro teu aluno, não é uma coisa fantasiosa. Uma votação, 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 uma Eu conheci a Bahia naquela época e eu me maravilhei com o lugar, fiquei alucinado com o Salvador naquela época. Conheci muitos capoeiristas grandes e sobretudo conheci a linhagem do Nô, o pessoal da linhagem do Nô. E dentro dessa galera da linhagem do Nô, o capoeira que eu mais me identifiquei foi o Braulino, o mestre Braulino. Eu sou o Braulino, o pessoal me chama de mestre Braulino. Na Bahia me conhece como Braulio ou Braulio de Nô. Por que de Nô? Porque eu venho da formatura do mestre Nô. Eu treinei com ele, me formei com ele e andava muito junto com ele. E as pessoas... Braulio, Braulio de Nô. O que é Braulio? Braulio de Nô, Braulio de Nô, Braulio de Nô. Ficou Braulio de Nô até hoje. Porque o Braulino e o Braulio naquela época, o Braulio, que nem dizia o mestre, o mestre João Pequeno chamaria de Braulio. Ele era um cara muito disposto, um cara que jogava uma capoeira do jeito que eu gostava. Um cara que jogava uma capoeira pra dentro, um cara disposto. Um cara que não tinha tempo ruim pra ele não. Então, em tudo que era roda de rua que tinha, o Braulio tava, né? E as festas de laigo eram, pra mim, uma novidade, né? Uma coisa... aquela explosão de alegria, aquela galera na rua, aquela... Uma coisa bem totalmente diferente do que era aqui o Sul, né? Com todo aquele movimento de capoeira. A gente jogava capoeira todo dia. O Nô ia todo dia pra algum treino, pra alguma roda. Que nós estávamos numa roda de capoeira na festa da Pituba. E era uma roda boa, uma roda de capoeira boa, boa mesmo. E eu não sei quem chegou pra o mestre e perguntou quantos mestres de capoeira tinham na roda. E o mestre chegou pra mim e falou assim, Braulino, o rapaz aqui tá perguntando quantos mestres de capoeira tem na roda. Eu disse que tem eu e você. Então, de hoje em diante, você passa a ser o mestre de capoeira. Eu abracei a ideia e, desse dia em diante, eu passei a me comportar como mestre. Passei a melhorar, procurei melhoras, procurei buscar conhecimento, procurei treinar mais. Era pra quando chegar nas rodas de capoeira do lado dele, eu entrar na roda e o pessoal dizer, Braulino, Braulio é aluno do Nô. Braulio é aluno do Nô. Porque a Capoeira Angola, ela tem uma diversidade muito grande, não se limita, não se limita a determinados espaços que é só no chão, não, não tem nada disso. Mesmo porque na periferia de Salvador era muito exigido do praticante ter muito mais agilidade, ser um pouco mais agressivo. Sempre foi uma característica da periferia para que o indivíduo pudesse sobreviver. É diferente de um centro histórico lá de Salvador, onde tem muita visita de turistas, é diferente. Na periferia a situação é outra. Eu sou da periferia. Eu sempre vivi e convivi na periferia. Quando a gente chegava na roda, a gente era bem recebido. A gente chegava, tocava, jogava. Se tivesse de bater, batia. Se tivesse de apanhar, apanhava. Isso ia depender dos condutores das rodas. Toda roda de capoeira que o mestre chegou, ele sempre foi bem recebido. Ele foi uma pessoa que sempre foi do bem. Ele entrava, jogava a capoeira dele e não era de guerra com ninguém. Se tivesse de dar uma rasteira, ele dava. Se tivesse de tomar, ele tomava. Mas ele sempre entrou e saiu como um capoeirista deve chegar, entrar e sair. Vivia capoeira de noite, né? O Nô sempre viveu capoeira de noite. A vida dele sempre foi capoeira. E eu admiro muito isso. Eu acho isso uma coisa muito legal. Uma dedicação à arte, à cultura. Uma dedicação de amor. Uma dedicação, assim, não voltada somente para a grana. O Nô naquela época mesmo tinha uma dificuldade financeira muito grande. Mas o amor pela capoeira, ele... Era uma coisa dele. Era uma coisa... Capoeira para ele era como respirar, como comer. Talvez até mais importante do que comer. Porque muitas vezes não tinha comida em casa e saia para jogar capoeira. Eu sou o Angolê. Eu vou te abrindo no mar. Eu sou o Angolê. Eu sou o Angolê. Eu sou o Angolê. Também o fato dele ser um reconhecido na Bahia e ser uma pessoa banquista pelos outros mestres. Então isso também fez com que a confiança dos outros mestres de passar as coisas para a gente também foi importante. Se não fosse o mestre Nô, a gente não teria acesso a tanta informação dos outros que tiveram por aqui. E o mais impressionante era como um jogava diferente do outro. Aí a gente começou a ver as diferentes formas de você expressar a capoeira. Se a gente prestar atenção na gente, a gente vai ver o que a gente sente. Entende? E a gente, ao sentir, a gente expressa. Entende? Então a capoeira eu acho que também passa por aí. O fato de tu respeitar o teu sentimento. Na minha capoeira há elementos de muitas pessoas. Mas transformado a minha realidade. Entende? Agora, tu querer fazer exatamente como faz fulano, como faz beltrano, aí tu esquece de ser você mesmo, cara. Não tá bom. Só pode sentir isso ou aquilo. Que é isso, meu irmão? Isso é escravizar. A capoeira, pra mim, pra mim é necessidade. Então, se o berimbau toca em cima, a necessidade é em cima. Se tocar no meio, entendeu? Enfim, a capoeira é a necessidade. E se o cara é capoeirista, ele vai dar um jeito. Se a vida ou alguém, né, te imprimir, tu vai ter uma maneira, tu vai arrumar uma maneira, entendeu, cara? De sair, né, de resolver essa necessidade. Isso, pra mim, chama-se capoeira. O estilo é teu. Eu tenho muita influência do que eu aprendi com o No, da capoeiragem. A capoeira, pra mim, ela me moldou o meu espírito, minha forma de pensar, minha forma de raciocinar. E isso tudo eu devo a essa convivência, né? Primeiro com o Makaô, que foi um grande capoeirista, né? E, sobretudo, ao Mestre No, um cara que me passou muita coisa da vida. Eu devo muito do que eu sei da minha vida, não só da capoeira física, corporal, mas da minha vida, da minha forma de pensar. Eu devo ao Mestre No, assim, ao jeito dele agir, a forma dele pensar. Depois do Alemão, chegaram aí o pessoal da Capoeira Regional. O pessoal da Muzenza, o pessoal do Abadá. E outros grupos aí, enfim, a ilha tinha capoeira aí, numa época aí, entendeu? Acho que resolveram morar tudo aqui. Foi excelente, entendeu? Isso nos obrigou a pensar, a rever, enfim, né, cara? Eu acho que nada tá parado no tempo, né? O tempo, ele transforma a cultura, transforma costumes. Eu acho que com a capoeira, aqui em Florianópolis, não foi diferente. Naquele período de romantismo, né, de deslumbramento, desabrochar da capoeira, né, que era uma coisa contagiante, né? Eu acho que esse tempo ficou no passado. Eu acho que a capoeira, ela se populariza, mas se vulgariza de uma certa forma também. Mas a gente precisava de todos os tipos de capoeirista pra aprender a conviver com as diferenças. E eu acho que esse é o grande sentido da capoeira, é você chegar perto de um cara, jogar a capoeira com ele sem conversar. E a linguagem corporal conseguir transmitir às pessoas o que cada um representa, o que cada um é de verdade. Essa onda que Florianópolis conseguiu se manter durante um tempo, de uma capoeira de raiz, assim, e que hoje são aí os professores, os contramestres, os caras que estão dando aula em vários lugares, né? Essa galera que conviveu essa capoeiragem de rua, essa capoeiragem... Essa época, na realidade, é uma mistura que eu vejo, assim, de um período muito legal da cidade, um período daquela transição entre uma Florianópolis pra cá, pra cá, pra o que virou hoje uma metrópole, né? A Florianópolis é uma metrópole, assim, né? Uma cidade cheia de contraste, né? De gente de tudo quanto é lugar. Eu vejo que a capoeira vivenciou isso, né? Inclusive a formação das bandas de música, né? Tu vê, assim, pô, quantos capoeiristas estão nas bandas de música hoje de Florianópolis, né? Eu vejo que a capoeira tem uma influência muito grande. Nisso, né? Uma galera que... Várias bandas aí, o Das Aranhas, a Missiva e outras bandas que tem aí, né? Vem, 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 tem as cores sem tupir. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Eu sou um dos músicos do Das Aranha. Nós começamos em 90, 91, 92, aí começa a nossa banda. Importante ressaltar que quem fortaleceu o movimento da música autoral em Santa Catarina foi a capoeira. A capoeira foi a pedra fundamental, a capoeira foi o espírito da coisa para o fortalecimento da música autoral em Santa Catarina. Tanto que a música mais importante do Das Aranha é a música de capoeira. A música Vagabundo Confesso, de Nestor Capoeira, que a gente construiu ela de um jeito, tirou uma coisa daqui e dali, transformamos uma obra em outra obra. Sou vagabundo, eu confesso, da turma de 71. Já rodei o mundo e nunca pedi encontrar do cabelho para um vagabundo que o rio a pera mar. O que foi que me deram para levar para a dona Janaína, que é sereia no mar. Pente de osso, laços e fritas da dona Janaína, que é moça bonita. Mas o que é fundamental entender? Que o público que ia aos shows do Das Aranha, em uma época em que a música cover era o grande lance em Florianópolis, o Dasa vem com uma identidade gerada por música própria, gerada por ideias que falavam de coisas locais e com uma música que falava de capoeira. Então essa música estourou no Brasil, foi o impulso do Das Aranha. E o nosso público era o público da capoeira, era o público do surf, sempre teve muito associado com o Das Aranha. Mas a capoeira, os capoeiristas, foram a pedra fundamental para a confirmação do Das Aranha como uma banda importante para Santa Catarina. A gente botava a capoeira no show, porque eu e o Jerry, na época, a gente tinha um jogo de capoeira que era legal e quando a gente fazia isso no palco, a galera pirava, né? Eu e o Morel jogávamos a capoeira junto, ia surfar, quer ser, capoeira. Ia jogar bola, quer ser, capoeira. Ia para as rodas junto, viajar junto. Então a capoeira estava mais que tomando conta da gente e a gente acaba expressando aquilo que a gente é, né? Então a gente tinha esse momento porque a capoeira merecia essa retribuição também, porque era inegável como a nossa formação de capoeirista era transmitida na nossa música. E quando a gente fazia um ritmo e jogava uma capoeira era um momento de confirmação. E salveu, moça, salveu, amizade. O Morel jogávamos a capoeira! Florianópolis de 30 anos atrás era uma Florianópolis calma, provinciana, uma cidade extremamente acolhedora, onde você via aí os manezinhos da ilha por todos os lugares, por todas as regiões. Não havia tanto turismo como hoje, não havia tanta imigração de pessoas de outros estados como existe hoje. Da época dos nossos 18, 20 anos de idade, tudo mágico! Tudo mágico! Atravessava uma trilha, atravessava uma trilha, abria a trilha, uma praia maravilhosa! Aí você vê o quê? Você vê o ser humano! A ilha fazendo parte da vida dos seres humanos e aí junto com a ingenuidade e a inocência que se apresentava em todas as comunidades, uma comunidade mais apreensiva, com um pouco mais de medo, um pouco mais invadida por outras pessoas, o que gerou aí, vamos dizer, uma alteração no comportamento da cultura também, alguns benefícios e alguns malefícios. Mas de tantos terrenos que venderam, hoje a gente não encontra mais cebolinha e salsinha. Porque queira ou não, tu ir na vizinha pedir, ô dona Almerinda, tem uma salsinha, ô meu filho, tem o Marte e não está muito bem. O Marte também, a gente já viu o seu Marte, o seu Marte já te contava uma história e ali tem uma relação social. Aquele cheiro da ilha, do fogo no final do dia, das folhas do terreno, aquela gritaçada da criançada, a batida do boi de mamão, a própria capoeira, o som da capoeira no mercado, tudo aquilo a gente foi, realmente foi ficando, foi ficando, foi ficando. E tudo era novidade, cada coisa que vinha de fora era uma novidade. Inaugurava, por exemplo, uma loja grande, todo mundo ia, e era uma festa. Só para ter uma ideia, no aniversário de Florianópolis, nós éramos uma das atrações principais com a capoeira. A gente levava uma criançada, fazia uma roda de capoeira no palco e era uma das principais atrações. era o coral e a capoeira. Mas eu vejo que hoje a nossa ilha está muito interessante pelo que já foi, não pelo que está se tornando. Certo? Eu acho que, politicamente, legalmente, Florianópolis não é tratado como uma ilha. Não é tratado como uma ilha. A ilha só cresce quando a maré é seca. Eu acho que é isso que tem que entrar na cabeça dos gestores. Essa ilha só cresce quando a maré é seca. A capoeira é uma ferramenta poderosíssima. Entendeu? Tanto é verdade que eles tentaram acabar com a capoeira. Eles tentaram matar os capoeiristas, sabe? Depois foi contravenção penal. Isso está na história aí. Entende? Porque a capoeira embatia mesmo. Apavorava mesmo. Os capoeiristas, eles devolviam. Sabe? O que eles, né? O que o sistema aí, o que a elite fala que é bagunça, desordeiros, nada mais é, cara, do que reivindicação dos direitos. Sabe? Asegurados, inclusive, pela nossa Constituição. É bomba a casa que não se mora Fica do lado de fora E toda hora tem gente que quer comer Antes da democracia adivinhar Tem que ter Arroz com feijão em casa pra morar Não! Jererê não é jureirê E joguem fora essa ideia Dia chato, sem você haverá mudança Tribo Banguela não combina com o dação sorridente É tanta gente rica, mas é tanto indigente Sobrando encruzilhado que não falta é inspiração E esse é o país da sacanagem É o país da putaria Pra vender cerveja é a felicidade Vendendo sexo a qualquer idade Olha, mamãe, esse é o atalho pro tudo A iniciação ao risco é que é gostoso Tem campanha, tem recado das avisa Isso mata De curiosidade Vejo o degelo da promessa no palante dessa festa Acredito muito pouco nos exemplos de conversa É pra fazer o que se faz, é pra fazer o que se diz A capoeira tem que servir, ou deve servir Pro sujeito Ser um ser humano melhor Infelizmente pegar os valores da nossa sociedade E introjetar dentro da capoeira E ventilar a capoeira Moda burguesa Mundo afora Com essa nova ideia De ser ginástica brasileira De ser Sabe isso? E aí a capoeira saiu do Saiu do gueto Saiu do lixo Entende? E subiu os patamares da sociedade Sem espírito, sem causa Eu não quero isso, cara Eu quero é dente na boca Entendeu, cara? Eu quero a universidade Pra ter igualdade de condições Pra lutar nesse sistema escravista Que ainda tá aí Que a escravidão, meu filho Não acabou A escravidão tá aí, ó Salário mínimo Onos lotado Entende, cara? É só pancada, meu Todo mestre de capoeira Tinha que ter bem claro essa causa Entendeu? De não permitir Sabe? Que a capoeira fosse adotada pelo sistema Escravista Entendeu, cara? E transformado num produto É, valeu-me, Deus É, valeu-me, Deus Fala-me, Nossa Senhora Estão das exigências Ai, meu Deus Não posso parar agora No lugar em que passei Da gente em silêncio O inimigo lá fechei Eu venho me perseguir Ai, tô de campo velho Mas a linha de cartão Uma droga foi esse menino Ai, meu Deus Dia daçoca poeira Ai, łuta Dia daçoca poeira Ai, meu Deus Dia daçoca poeira Ai, meu Deus Dia daçoca poeira Ainda sou capoeirão Eu quero parar agora Mas não vejo condição Vou dar mais um pouquinho Ai meu Deus, o meu ver e pau na mão O meu ver e pau na mão Ai meu Deus, o meu ver e pau na mão O meu ver e pau na mão Ai meu Deus, o meu ver e pau na mão O meu ver e pau na mão Tem uma frase que eu gosto muito do mestre Ratinho Porto Alegre Que ele diz assim, a capoeira é a arte de resistência popular Então, a capoeira, ela por si, ela já Se for ver o histórico dela, já é isso É uma arte de resistência popular, né? Vindo lá da escravidão em busca da liberdade Coisa que liberdade a gente tem que conquistar todo dia Tu imagina se a gente não tivesse mudado a ideia E tivesse ensinando pra cada pessoa, cada criança Que a capoeira é isso aqui, meu filho E a criança cresce com uma causa É ensinar pras crianças que o mais importante não é o tênis, é o pé Os teus pés te levam Entende, cara? A gente tá numa cultura que a gente tem que ter pra ser Mas o sistema não te dá condições de ter Então tu vai roubar Vai virar traficante Depois tu quer criar mais cadeias Quero diminuir a idade penal Não, essas crianças são vítimas Entende? Mas se tivesse a capoeira trabalhando em sentido anti-horário Dizendo que o pé é mais importante que o tênis Entende, cara? Só que aí o capitalismo também não avança Então acho que ser capoeirista Tá envolvido com a comunidade Que é uma coisa que a gente percebeu em vários capoeiristas O envolvimento com a comunidade O envolvimento com crianças, escolas, instituições Porque a origem da capoeira, no meu conceber, é o seguinte É ter a inteligência suficiente pra desgastar o sistema escravocrata Que é o que vivia na época Usando o seu corpo como arma, a sua inteligência na organização E esse legado, essa tradição cultural que vem Que os negros foram trazendo pros brancos, mulatos Essa mistura étnica que a gente tem no Brasil Chega em alguns mestres de capoeira E que passam pra gente isso É como viver Não é só como ser um capoeirista, como jogar É como viver É como saber andar É como saber se relacionar É como ter inteligência de saber Discernir quem é o político que está falando certo Quem é o político que está falando errado É saber que a gente tem que ter um Saber se posicionar Assumir os lugares Porque se a gente não assume os lugares Alguém assume e faz Um mestre de capoeira é uma construção Uma construção na vida Nas pessoas Do lugar onde ele está Reconhecem ele como tal Por exemplo, o mestre Nô Eu andava com o mestre Nô na rua Ninguém chamava ele de Nô E aí, mestre? E aí, mestre? É um reconhecimento popular A população, as pessoas De onde ele vivia Reconheciam nele um mestre A bananeira caiu A bananeira caiu A bananeira caiu Boa viagem 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 Essa chegada do alemão aí E com a chegada do alemão A vinda do Nô Do mestre Nô Pra cá E com a vinda do mestre Nô A vinda de outros mestres Entendeu? Lá da Bahia Que a gente sonhava em conhecer Eles estiveram aqui, cara Entende? Foram feitos aí Três grandes eventos aí Do grupo Palmares aqui Que trouxe aí uma Eles trouxeram a Bahia pra cá E também não só Não só essas pessoas Mas teve aí o Bandeira O mestre Bandeira Teve aí, né? O mestre Braulino Que também é do mesmo grupo Teve aí o mestre Sergipe O mestre Piton O mestre Sinhozinho O mestre Monsueto Entende? Isso A nossa capoeira Ainda estava em formação A nossa ideia Porque a primeira ideia Era se apresentar E depois nós ficamos perdidos Entendeu, cara? Sabe? Sem saber pra onde ir realmente Teve gente que parou a capoeira Teve gente que se isolou Teve gente que mudou de cidade Então a gente teve que se desdobrar Em quatro, cinco Pra poder sobreviver, né? E tá junto aí E isso, né? A dificuldade gera facilidade Então a gente Todo esse trabalho forte da capoeira Que foi feito aqui na ilha, né? A gente acabou absorvendo E fortalecendo a nós Eu tive um privilégio Que eu acho que poucos aqui tiveram Que foi começar a capoeira muito cedo Em 77 Eu tinha 10 anos de idade E eu vi Uma fase da capoeira morrendo E viu essa fase começando Entendeu? Então eu posso fazer essas comparações Entende, cara? Então foi Não foi fácil pra ninguém Mas com a vida De todas essas pessoas pra cá E pela necessidade Começamos a formar A nossa identidade Que eu chamo de Capoeira da ilha Não é capoeira na ilha É capoeira da ilha Entendeu? É forjada com elementos De muitas pessoas Entende, cara? Isso é Passou-se aí 20 anos, cara Entende? E nós temos hoje Uma identidade Própria Com elementos, como eu falei De muitas pessoas Que eu chamo de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto